E o Matias tá pesado, é Mulher Mulherão, acelera o meu coração No beat vai até o chão De costa me chamar com a mão Só de olhar, o jeito dela rebolar É o que me faz viajar Então menina vem pra cá Que essa eu fiz pra tu sentar Que essa eu fiz pra tu sentar Que essa eu fiz pra tu sentar Senta, 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 senta Que essa eu fiz pra tu sentar Senta, 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 senta Tá pesado, é Mulherão, acelera o meu coração No beat vai até o chão De costa me chamar com a mão Só de olhar, o jeito dela rebolar É o que me faz viajar Então menina vem pra cá Que essa eu fiz pra tu sentar Que essa eu fiz pra tu sentar Que essa eu fiz pra tu sentar Sentar, 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 sentar Esse vídeo pra tu sentar, 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 sentar Tchau, tchau, tchau